Meu Deus, onde estás tu, Filho de Maria? O rei Salvador, que morreu na cruz. Meu Deus, Senhor, me convosco. Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? E no coração, falei com Jesus. Meu Deus, que és o sumentor, mostra-me o caminho, que eu quero encontrar todo o seu amor. Meu Deus, Senhor, me convosco. Lá na montanha, lá perto do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? Lá na montanha, lá dentro do céu, onde estás tu? E lá na montanha, eu deixarei tudo, e no coração falei com Jesus. Obrigada.